Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula introdutória do módulo de parasitologia e hoje a gente vai dar algumas definições que são bastante importantes para que vocês consigam acompanhar as próximas aulas que vão ser sucedentes a essa aqui no nosso módulo de parasitologia. Então de antemão, o primeiro conceito que eu queria destacar com vocês é que a parasitologia tem uma importância muito relevante dentro da questão médico-sanitária e é inclusive um alvo muito importante para que vocês consigam compreender como se dá a prevalência de determinadas patologias que a gente usualmente vê aí na rotina clínica. Então o nosso ponto de partida é definir o que é um agente teológico, um agente fixioso e uma cepa. Então vem comigo. Toda e qualquer vez que vocês ouvirem atenção ao termo agente teológico, entendam o que é o agente responsável pela origem de uma determinada patologia, de uma determinada doença. E consequentemente isso daqui pode ser um organismo ou não. Por exemplo, a gente pode pensar no contexto de um eominto, de um nemantoide ou de uma bactéria, mas também a gente pode pensar no contexto de um vírus. Tranquilo? E aí a gente pode pensar também no contexto, por exemplo, de um prínion que causa a doença da vaca louca, por exemplo. O agente fixioso nada mais é do que o organismo capaz de infectar um outro organismo e por consequência esse organismo que tem a capacidade de infectar um outro organismo, ele pode ou não desencadear um processo patológico. E aí nesse contexto, se ele for um agente que é capaz de causar uma doença, a gente pode colocar ele também como um agente etiológico no mesmo balaio. Tranquilo? Uma cepa, de maneira simplificada, nada mais é do que um grupo ou linhagem desse agente infeccioso que se caracteriza por alguma propriedade biológica. A exemplo disso eu comento, por exemplo, a própria questão do SARS-CoV-2. A gente sabe que existem algumas linhagens circulantes do mundo, por exemplo, a B1 que é aqui do Amazonas, tem a B2 que, por exemplo, é do Rio, tem a B17 que foi aquela que surgiu lá no Reino Unido. Então, basicamente, toda e qualquer vez que vocês virem a ver uma menção a uma cepa, de maneira simplificada é alguma linhagem de algum agente fixioso que, consequentemente, vai ter alguma propriedade biológica muito própria. Tá bom? Acrescido a isso, a gente ainda pode classificar a infecção tomando por base alguns preceitos. Por exemplo, quanto tipo de hospedeiro? Se for um hospedeiro humano, a gente vai ter um contexto de uma antroponose, ou seja, é uma doença exclusivamente humana. Exemplo clássico, a filariose, comumente conhecida aí como elefantíase, que é uma parasitose causada por um nemantoide que é transmitida através da picada do mosquito Kulaks, tá bom? É uma doença que vai atacar os vasos linfáticos e acaba causando edemas aí em várias regiões do corpo. A gente pode ter uma enzoose, que é uma doença exclusivamente de animais, tá? Então ela vai infectar animais não, contexto aqui não humano, tá? Porque o humano também é um animal, mas entendam aqui qualquer outro animal sem ser humano. Então a gente pode ter um caso aqui da parmovirose, tá? A gente ainda pode ter um terceiro contexto, que é uma anfixinose, ou seja, é uma doença que ocorre indiferentemente de ser homem ou qualquer outro animal. Exemplo clássico, doença de Chagas, que é uma protozoose. Acrescido a isso, a gente ainda precisa fazer menção ao que é uma infecção. E entendam a infecção como um processo que envolve penetração, desenvolvimento, ou seja, a multiplicação desse organismo e, consequentemente, isso está atrelado aí diretamente com o hospedeiro. Então entendam que a infecção nada mais é do que um processo que envolve penetração, desenvolvimento aí do agente infeccioso dentro de um hospedeiro. E acrescido a isso, a gente ainda tem algumas subclassificações acerca do processo infeccioso. Por exemplo, tem-se uma infecção que nós denominamos como infecção inaparente, ou seja, é uma infecção que ela não vai ter aparecimento de sintomas clínicos. Mas em contrapartida, nós temos aqui uma infestação, ou seja, é um contexto no qual você vai ter o alojamento, o desenvolvimento e, consequentemente, a reprodução de um artrópode na superfície do corpo ou vestes de um hospedeiro. E, por fim, nós temos aqui a fonte de infecção, ou seja, é qualquer coisa, seja ela viva ou inanimada, a qual transmite um agente infeccioso para um hospedeiro. Tá bom? Então entendam que o processo de infecção é um processo de estabelecimento do agente infeccioso dentro do organismo. E essa infecção, ela pode ter algumas subclassificações. Por exemplo, a infecção pode ser classificada como uma antropozonose, ou seja, é uma infecção que a priori é primária em animais, mas ela pode ser transmitida ao homem, por exemplo, brucelose. Um outro exemplo é uma zooantroponose, ou seja, é uma doença que a priori é humana, só que ela pode ser transmitida aos animais, como, por exemplo, a esquizotossomose. E, por fim, nós temos a zoonose, que nada mais é do que uma doença que ela pode ser naturalmente transmitida entre animais e humanos. Exemplo? Raiva. Tranquilo? Acrescido a isso, pensando agora em aspectos de sintomatologia, ou seja, aparecimento de sintomas, nós teremos a infecção, que nós denominamos como fase aguda, que é aquela na qual os sintomas são bastante marcantes, por consequência, envolve o período inicial desse processo infeccioso. Tem um período aí que a gente chama de período de incubação, que nada mais é do que o período entre a infecção e, consequentemente, o aparecimento dos sintomas, exemplificando para vocês de maneira simples. A gente pode pegar aí, com um ponto de partida, a própria infecção pelo SARS-CoV-2. Geralmente, você tem um período de incubação aí, em média de 5 a 7 dias aí, após a exposição ao agente aí infeccioso, que é o SARS-CoV-2. A pessoa, ao ter contato com isso, com esse agente infeccioso, ela pode ter um período aí entre 3 a 5 ou 7 dias para começar a aparecer os sintomas clássicos aqui da COVID-19. E acrescido a isso, a gente ainda tem um outro período pós-incubação, que a gente chama de período pré-patente, que é um período que ele está entre a infecção e o processo aí de detecção do parasito. Por exemplo, usando aí como substrato, novamente, a infecção pelo SARS-CoV-2. Sabe-se que para você conseguir diagnosticar, verificar o agente infeccioso, ou seja, ver lá o RNA viral, você precisa estar aí para fazer o PCR no quarto, quinto dia do processo infeccioso. Para você ter sorologia, somente após 10 dias, tá bom? Acrescido a isso, isso daqui tudo vai caracterizar o período de infecção aguda. Mas em contrapartida, nós temos a infecção crônica, que é aquela que você tem a diminuição do processo de sintomatologia, ou seja, os sintomas vão diminuindo. Geralmente, nós teremos aqui um equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro. Então, aí é aquele momento no qual a resposta imunológica do hospedeiro consegue debelar, ou pelo menos atenuar a ação desse parasito. Mas, todavia, pode haver aí um desequilíbrio, um rompimento dessa harmonia entre parasito e o hospedeiro. E, novamente, você tem aí a retomada, vai ressurgir a sintomatologia. Então, entendamos que o processo infeccioso envolve a fase aguda, que é aquela que aparece os sintomas iniciais da patologia, e, consequentemente, você pode ter aí uma fase crônica. O aspecto mais significativo é que a infecção aguda pode se desdobrar em três coisas. Primeiro, você pode ter o óbito do paciente, caso aí não haja um tratamento adequado, ou o sistema imunológico não consiga debelar essa infecção. Você pode ter o processo de cura, ou seja, o sistema imunológico dá conta do recado, consegue eliminar o parasito, ou você pode entrar no estágio de fase crônica, que é aquele momento ao qual a sintomatologia diminui, e aí fica no estado de latência, mas pode, eventualmente, retomar aí os sintomas. Perfeito? Além disso, a gente pode ainda pensar que o parasito pode estar associado diretamente com um processo, com uma relação ecológica, que é o parasitismo, que é uma relação unilateral, ou seja, somente um dos lados vai se beneficiar. Ou é o parasito, ou é o hospedeiro. Geralmente, o que acontece é o seguinte, quem vai se beneficiar do rolê é o parasito, e o provedor é o hospedeiro, ou seja, o parasita vai simplesmente usar e abusar do hospedeiro. Então, por exemplo, uma infecção viral, qual que é a grande sacada? Quando um vírus infecta uma célula, ele visa, basicamente, utilizar-se da maquinaria celular, ou seja, ele vai utilizar a maquinaria de replicação, maquinaria de síntese proteica, simplesmente para a seu bel prazer, porque a ideia de um vírus, em essência, é o quê? Perpertuar-se na natureza, certo? Então, percebam que é uma relação unilateral, ou seja, somente um dos lados beneficia-se e o outro acaba sendo prejudicado. Tranquilo? E, além disso, é importante nós destacarmos que quando a gente pensa em uma infecção parasitária, é de interesse que vocês saibam que existe aí também uma coisa, uma terminologia importante, que é o vetor. O vetor, de maneira simplificada, nada mais é do que o organismo que transmite o parasito entre dois hospedeiros. Então, o que acontece? Eu posso ter um parasito que ele se multiplica no vetor, que pode ser aqui denominado como vetor biológico, ou seja, ele faz parte do ciclo de vida do parasito, ou simplesmente a gente pode ter um vetor que serve apenas como um meio de condução, ou seja, é um vetor mecânico. E aí entendam que uma doença metaxênica nada mais é do que uma doença aonde obrigatoriamente eu preciso do vetor, porque o vetor é parte essencial do ciclo do agente infeccioso, tá bom? Posto isso, ainda a gente pode ter uma outra denominação aí, que é, denominação não, perdão, uma outra terminologia chamada de reservatório. O reservatório nada mais é do que o local capaz de viver um agente infeccioso, o que acaba contribuindo para a manutenção de uma determinada doença e uma determinada localidade. Por exemplo, vamos pegar o contexto da dengue. A dengue também pode ser classificada como uma parasitose. E veja que o fato de haver água parada e aí, consequentemente, aquilo acaba sendo um meio propício para que o agente infeccioso consiga se reproduzir, se multiplicar, e aí continuar tendo a manutenção do processo aí da doença em uma determinada localidade, tá bom? E a gente ainda tem aqui uma outra terminologia, um outro conceito chamado de parasitóide. O parasitóide nada mais é do que a forma imatura de um determinado organismo, basicamente aqui é um estágio larval que parasita um outro organismo. Então a gente vai ver em um determinado contexto que a gente tem aí algumas larvas que conseguem penetrar o organismo através da pele e, consequentemente, acabam sendo aqui importantes para o estabelecimento do processo infeccioso. Mas ela não é totalmente matura, tá bom? Quanto à escolha do hospedeiro, a gente tem aqui um parasita que ele pode ser simplesmente classificado como um parasita acidental, que é aquele parasita encontrando aí um outro, um hospedeiro, e simplesmente ele vai lá e infecta. Ou seja, vamos supor, hipoteticamente ele infectava X, mas ele encontrou Y e parasitou e de boa na lagoa. Eu posso ter um parasito que eu chamo ele como parasito errático, que é um parasito encontrado fora do seu habitat normal. Então ele está aí fora daquele contexto, daquele habitat onde geralmente nós não encontraríamos. Nós temos aqui um parasito facultativo, que é um organismo capaz de viver parasitando o hospedeiro ou em vida livre. E nós temos aqui um contexto de parasito obrigatório, ou seja, é aquele organismo incapaz de viver fora do hospedeiro. Por exemplo, a gente sabe que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se reproduzir mediante a infecção de uma célula hospedeira. Se ele não estiver dentro de uma célula, ele não é capaz de sobreviver. Tá bom? Acrescido a isso, ainda a gente tem um outro conceito chamado parasito estenogênico. O parasito estenogênico, de maneira simplificada, é aquele parasito que ele consegue viver apenas em hospedeiros filogeneticamente próximos. O que significa isso de maneira simplificada? Ele só consegue parasitar um outro hospedeiro que é aproximadamente, evolutivamente, aparentado a ele. Ou seja, se for uma coisa evolutivamente muito distante, ele não consegue parasitar. Tá bom? Acrescido a isso, a gente tem um parasito eurixeno. Esse parasito eurixeno é aquele parasita que ele consegue viver em diferentes hospedeiros. Tá? Então, ele consegue infectar vários hospedeiros. Você tem aqui um parasito que nós denominamos como parasito heterogênico. Ou seja, é um parasito que possui um hospedeiro definitivo aonde você tem aqui a reprodução sexuada e acrescido a isso ele tem um hospedeiro que a gente chama de hospedeiro intermediário que é um hospedeiro que simplesmente vai fazer multiplicação assexuada ou estágio larval. Então, por exemplo, a gente tem a esquizotossomose. Você vai ver, vocês verão mais adiante aqui no curso, que a gente tem a figura do hospedeiro intermediário que é o caramujo e nós temos a figura do hospedeiro definitivo que é o homem. Então, a gente vai observar que vai haver momentos aonde vai acontecer reprodução sexuada e reprodução assexuada. Tá bom? Por fim, mas não menos importante, nós ainda temos aí um outro contexto chamado de parasito monogênico. É aquele que só tem um único hospedeiro definitivo. Então, só infecta uma única pessoa. Só tem um único hospedeiro. Tá? A gente ainda pode classificar o parasito quanto o seu ciclo de vida e aí a gente tem um parasito heterogênico, ou seja, ou ele tem uma fase sexuada ou uma fase assexuada no seu ciclo de vida. Então, ele apresenta fase sexuada e assexuada em seu ciclo de vida. E o parasito monogênico é aquele parasito que apresenta ou fase assexuada ou uma fase assexuada conhecida. Ou ele tem um ou ele tem outro. O heterogênico ele vai apresentar tanto sexuado quanto sexuado. Tá bom? E por fim, mas não menos importante, a gente ainda pode olhar o parasita acerca de onde ele está localizado. Por exemplo, ele pode ser um endoparasita quando ele está dentro de um organismo, exemplo, malária. Tem um ectoparasita que é aquele que vive sobre a superfície de um hospedeiro, por exemplo, o piolho. Pense aqui, o hiperparasito que é aquele que vai parasitar um outro parasita que parasita um hospedeiro. Por exemplo, nós temos aqui a tríade bacilos, ameba, mamíferos. Então, o bacilo parasita ameba e ameba parasita mamíferos. Doido, né? Por fim, nós temos aqui, além disso, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário que eu comentei anteriormente. O hospedeiro definitivo é aquele aonde o parasito vai produzir gametas e realizar a fundação. Portanto, é um local, é o hospedeiro aonde que acontece reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é aquele aonde vai abrigar as formas lavais ou assexuadas de um determinado parasito. E ainda, nós temos aqui um hospedeiro que a gente chama de hospedeiro paratérmico ou de transporte. Ou seja, é basicamente um hospedeiro aonde não acontece nenhuma atividade essencial para o desenvolvimento do parasito. geralmente, esse parasito está na forma de cisto. A gente vai comentar ao longo das aulas algumas exemplificações disso. Por fim, mas não menos importante para a gente chegar aqui nos momentos finais da aula, a gente tem o conceito de patogenia e patogenicidade. Patogenia, de maneira simplificada, são os mecanismos a quais um agente infeccioso utiliza-se para provocar lesão ao hospedeiro. E a patogenicidade, de maneira simplificada, é a pitidão a qual esse agente infeccioso tem de causar lesão ao hospedeiro. E aí, você deve estar falando mas espera aí, professor, patogenia, patogenicidade, parece muito igual, né? Mas é bem simples. Patogenia é um mecanismo para causar o processo infeccioso. A patogenicidade, de maneira simplificada, é um termo comparativo do grau de lesão que isso pode ter. Por exemplo, eu tenho um organismo que tem uma baixa patogenicidade ou uma alta patogenicidade. É um termo comparativo acerca dessa aptidão para causar lesão no hospedeiro, tá bom? E por fim, a gente chega aqui na questão de incidência e prevalência. A incidência nada mais é do que a frequência de novos casos de uma doença em um determinado período de tempo em uma população. Por exemplo, toxoplasmose em uma população de Babuí que fica lá em Minas Gerais em 2010 foi de 10%. Em contrapartida, nós temos um outro conceito que é o de prevalência que é a frequência de casos de uma doença em uma população em um período de tempo que pode ser novo ou antigo. Por exemplo, a prevalência da toxoplasmose utilizando-se aqui Babuí é de 25% lá no ano de 2010. Por fim, a gente ainda, por fim, toda hora eu estou falando por fim, mas a gente não chega no fim nunca, né? A gente ainda tem um conceito de letalidade, morbidade e mortalidade. Letalidade é a frequência de óbitos relacionados a uma doença em uma determinada população. Por exemplo, a letalidade da Covid-19 em Santo André no dia 3 de maio de 2021 foi de 3,47%. A mortalidade é o número de óbitos relacionados a uma doença em uma população. A exemplo, no dia 3 faleceu 435 pessoas no município de Santo André que é onde que eu resido. E a morbidade é a frequência de pessoas doentes em uma população. então a morbidade de Covid-19 em Santo André no dia 3 do 5 de 2021 foi de 30%. Isso daqui eu peguei do boletim epidemiológico do município de Santo André. E aí a gente tem aqui ainda o conceito de epidemia e endemia. Vamos lá. A epidemia ou chamado também de surto epidêmico é a ocorrência de uma doença acima da incidência normal. Ou seja, a gente pode pensar que tem um parâmetro de uma doença que ela explodiu e aí você fala nossa, tem muito caso além do esperado. A endemia é uma prevalência histórica que eu já espero que vá haver em uma determinada localidade. E aí a doença endêmica de maneira simplificada é uma doença que mantém a prevalência constante por muitos anos. Por exemplo, sabe-se que a malária ou a febre amarela é uma doença endêmica da região amazônica. e por fim o último conceito agora sim a gente termina que é o conceito de profilaxia e prevenção que comumente vocês erram. É um conceito bem simples. Entendamos que prevenção nada mais é do que a somatória de várias medidas que visam evitar o estabelecimento de uma doença. Então você faz medidas para evitar que uma determinada doença se estabeleça em um município. mas em contrapartida a profilaxia é o conjunto de medidas que visam a prevenção a erradicação ou o controle sanitário de uma determinada patologia. Então vamos pegar por exemplo uma parasitose parasitose causada pelo platelminto que é a esquizotossomose. Sabe-se que uma medida de prevenção é você investir em saneamento básico evitar controlar o vetor que nunca o vetor não perdão o caramujo que é o hospedeiro intermediário e aí consequentemente você quebra o ciclo do parasito. Pode pensar por exemplo em educação sanitária e etc. mas a profilaxia seria a prevenção mas uma maneira de eu tentar erradicar a doença então o tratamento farmacológico para eliminar o parasito é uma maneira de profilaxia e aí eu posso pensar acrescido a isso em outras questões como educação sanitária e assim perfeito espero que vocês tenham curtido essa é uma aula eu acho que ela é essencial porque a gente vai retomar esses conceitos mas você tendo em mente fica muito mais fácil da gente discutir nas próximas aulas beleza beijão e até a próxima a próxima